Nós éramos uma família bem feliz, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmãzinha. E nós recebemos a notícia que a minha mãe estava grávida e que a gente teria um irmãozinho. Eu fiquei super feliz, na verdade todo mundo ficou muito feliz. A minha mãe teve uma gestação de risco, ela já sabia que ela corria risco de vida, tanto ela quanto meu irmãozinho. E no dia do parto, nenhum dos dois sobreviveram. Infelizmente, eles tiveram que nos deixar. Meu pai começou a cuidar muito de mim e da minha irmã. Ele dava de tudo pra gente, fazia de tudo pra gente. E ficou muito mal com toda essa situação. Tanto que nós saímos do Ceará, de onde nós morávamos, e fomos pra Brasília, onde a irmã do meu pai morava, a minha madrinha. E assim, tentava uma vida nova. E nós fomos. Nós moramos em Brasília por um tempo, só que tanto a minha avó, a mãe do meu pai e alguns tios, ficavam falando pro meu pai, pra gente voltar, que ele precisava de seguir a vida dele e queriam apresentar uma mulher pra ele. Bom, meu pai pegou eu e minha irmã e voltamos para o Ceará. Quando nós chegamos lá, eles foram apresentados. E o meu pai simplesmente apaixonou nessa moça. Começou a ter um relacionamento com ela e pouquíssimo tempo depois foram morar juntos. Ela já era mãe de três filhos. Bom, nisso, eles eram mais velhos e eu já tava um pouco maiorzinha. E a minha madrasta, ela não gostava de mim. Ela me tratava muito mal, eu parecia muito a minha mãe. E ela morria de ciúmes do meu pai comigo, porque meu pai era muito carinhoso, meu pai dava de tudo pra gente, sabe? E ela não gostava, ela queria cortar, ela queria tirar o que era nosso. Já a minha irmãzinha, gostava dela. Acho que como minha irmã era menorzinha, ainda era meio neném, ela via uma figura materna na minha madrasta. Então, ela tratava a minha madrasta com o maior amor do mundo, sabe? E é óbvio que eu ficava super irritada com aquilo, mas eu era uma criança. E as brigas começaram, sabe? Ela começou a falar, ela falava coisas pesadas, ela às vezes me machucava com palavras. Não começaram tudo com palavras. Eu contava pro meu pai e acabava gerando uma briga, mas o meu pai não separava dela. Só que ela não deixava nada barato. Eu contava tudo pra minha avó. Tudo, 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 tudo mesmo, sabe? Eu fui crescendo dentro dessa situação. Teve um dia que eu tava tomando banho e eu vi que os dois filhos mais novos dela estavam me olhando tomar banho no banheiro. E eu colocava um paninho na janela, porque eu tinha vergonha, óbvio, entendeu? E um dia eu fui sair do banheiro e eu esqueci de tirar o pano da janela. Não deu outra. Ela começou, ela viu o pano na janela e começou a falar que ele não tinha nenhum abusador, né? Assediador pra tá colocando pano na janela e tal. E eu fui, contei pra ela, sabe? Dos filhos dela e ela fez, foi brigar comigo. Ela começou a me xingar, começou a falar que eu, que era oferecida e tal. Nossa, eu fiquei muito nervosa esse dia, eu fiquei pé da vida e eu fui pra casa da minha avó. E nesse dia eu falei, eu não volto pra aquela casa, eu não volto. Fiquei muito chateada. E eu fui pega de surpresa com meu pai me dando a notícia de que ela estava grávida do meu irmão. Ah, pronto. Agora que meu pai ia ser casado com ela, agora que meu pai ia largar menos ainda ela com o filho. Nossa, eu não acreditava que ela ia ser a mãe de um irmão meu, sabe? Eu fiquei muito mal. Não pelo irmãozinho, mas porque eu sabia que as coisas só iam piorar dali pra frente, sabe? Fiquei bem chateada. E a minha madrinha veio visitar a minha avó. Quando a minha madrinha chegou, a minha avó contou tudo pra ela. Minha madrinha vendo toda a situação, conversou com meu pai pra deixar eu voltar pra Brasília com ela. Só que o meu pai não deixou. Falou, não, ela não vai ficar, ela não vai, ela vai ficar, tal. E eu tive que continuar naquela situação. E as coisas só foram piorando. Nessa época, minha madrinha, eu lembro até hoje, minha madrinha tinha me dado um celular. Era 7 de setembro, ia ter passeata na escola, né? Da independência do Brasil. E eu não levava o celular pra aula, deixava o celular em casa. Nessa época, minha irmã já estava um pouco maiorzinha. E minha irmã já estava ficando um pouco irritada com a minha madrasta. Por quê? Porque ela começou a ver o que minha madrasta fazia comigo. E ela ficava triste com a minha madrasta me tratar daquele jeito, acabava enfrentando a minha madrasta e começou a ser vítima da minha madrasta também. E eu lembro que eu cheguei da escola e minha professora que me deu uma carona. E quando eu bati no portão, minha irmã veio correndo e quem veio atrás dela, agarrando ela pra bater nela, minha madrasta. Só que minha madrasta viu a professora e ficou sem graça, sabe? E quando eu entrei dentro de casa, que eu vi o meu telefone, meu telefone estava quebrado. Nossa, eu fiquei tão chateada com isso, sabe? Fiquei tão triste com a situação. E aí as coisas só começaram a piorar e a gente começou a se enfrentar. Nossa, era muita bagunça, era muita treta e a gente se desrespeitava e o meu pai não conseguia lidar mais com a situação e aquele tanto de gente. Tava muito cansativo. Aí a minha avó pega e fala que vai mudar pra Brasília e a minha madrinha volta pro Ceará pra ajudar a minha avó na mudança. E nisso a minha avó vira pra minha madrinha e fala, mas a gente não pode deixar ela. Na situação que ela tá, ela não tem ninguém aqui pra ajudar ela. Ela vive muito conflito com a madrasta dela. Conversa com o pai dela de novo, vamos levar ela pra Brasília com nós. E minha avó cuidava de outros netos também, de outras pessoas, né? Minha madrinha conversou com meu pai e dessa vez o meu pai autorizou eu mudar pra Brasília. E eu fui. E nossa, minha madrinha, sabe? Ela me dava de tudo. Ela cuidava de mim como uma mãe mesmo, sabe? A gente se dava super bem, era tudo muito bom. Eu fui muito feliz nessa época que eu morei com minha madrinha. Se dava escola legal, sabe? E aí meu pai me liga e me dá notícia de que tava doente e queria que eu voltasse pra ajudar ele. E eu já tinha perdido a minha mãe. Eu não podia perder o meu pai, né? E aí lá vai eu voltar pro Ceará. Nessa época eu já tinha 15 anos. Quando eu cheguei, ajudei com meu pai com todo o tratamento, sabe? Graças a Deus ele já tava se curando da doença dele e a gente fez de tudo pra ajudar. Só que a minha madrasta, ela não mudou nada. Ela continuou me humilhando, me desprezando e eu virei escrava de todo mundo. Mas de todo mundo, virei escrava. Nessa época o meu pai recebeu uma proposta pra trabalhar numa fazenda. E aí a gente foi. Só que dessa vez todos os filhos dela não foram. Os mais velhos não foram. Só a gente que foi. E aí foi meu irmãozinho mais novo também. Lá nessa fazenda, minha madrasta se juntou com a esposa do caseiro. E essas duas faziam da minha vida um inferno. Elas me provocavam, elas faziam de escrava. Eu tinha que varrer, que lavar, que passar, que cozinhar, que plantar, que colher, que tudo era eu. E se eu não fizesse, era até cabo de vassoura, ela corria atrás de mim, sabe? E era muito difícil. E como meu pai tava passando por esse processo de cura e trabalhava demais, e eu fui ficando mulher também, e a gente já tava saturado dessa situação, eu nem falava tanto mais pra ele tudo que acontecia. Eu comecei a guardar muitas coisas dentro de mim, sabe? Porque não adiantava também contar pro meu pai o que que acontecia. Aí ela vai, tem a grande e brilhante ideia de colocar eu pra namorar um rapaz de 18 anos de idade que cuidava da fazenda também. Só que eu não queria namorar com ele. Eu não gostava dele. Um dia eu cheguei e ela foi, trancou a porta da sala e deixou eu e ele trancado. Começou a falar, eu só vou abrir a porta se vocês beijarem. E eu não queria, eu saí correndo, sabe? E que garoto idiota também, ele tava vendo que eu não queria, que eu tava com receiosa, que eu não queria que ele chegasse perto de mim. E o garoto insistindo, sabe? Em vez de entender que aquilo não era legal. Então pra mim ele tava fazendo coplô com ela, né? E eu lembro que nesse dia, ela pegou o cabo de vassoura, ela saiu rancando a minha roupa assim, ó, e ela começou a bater na minha bunda. Começou a falar, vou deixar sua bunda roxa. Vamos ver se você tem coragem de mostrar essa bunda pro seu pai, já que você gosta de mostrar os roxos que eu deixo em você, já que você gosta, né, de mostrar a bunda. Mostra a bunda pro seu pai, que eu acho que é isso que você gosta. Você gosta de seu pai, você queria estar no meu lugar, você queria casar com ele, você queria ter filho com ele. Agora pensa, uma menina de 15 anos de idade, sendo agredida pela madrasta e ainda ouvindo que eu queria ter relacionamento com meu pai, entendeu? Só porque a gente se dava bem, só porque eu e meu pai tinham um relacionamento saudável, ela queria colocar na minha cabeça que o amor que eu e meu pai tinham pelo outro era um amor carnal de homem e mulher, ela queria me confundir, ela começou a confundir o meu psicológico, o meu mental, eu já não sabia mais como expressar o meu amor pelo meu pai, começou a me fazer muito mal, sabe? Eu não sabia lidar com a situação. Graças a Deus, esse relacionamento com esse rapaz durou pouco. Detalhe, meu pai pensava que eu queria namorar com ele e o rapaz foi lá, pediu pro meu pai e o meu pai autorizou, sabe? Eu não conseguia expressar pro meu pai que eu não queria aquilo, por conta exatamente do que a minha madrasta me falou, sabe? Parece que ela colocou eu à prova do meu próprio amor pelo meu pai e aceitar me relacionar com outro homem seria uma forma de provar que eu não gostava do meu pai como uma mulher gosta de um homem, entendeu? Só que no fundo, no fundo, no fundo, não era nada disso, eu não era obrigada a nada disso, eu tava simplesmente sendo levada pelas pressões psicológicas da minha madrasta, pela confusão mental que eu tava vivendo, tentando achar uma escapatória pra tudo isso. Eu namorei com ele, mas eu não gostava de abraçar ele, não gostava de tocar ele, ele foi entendendo automaticamente, nosso relacionamento não durou e graças a Deus ele separou, a gente separou e ele foi viver a vida dele. E nisso, eu fiquei bem abalada e aí a minha avó voltou pro Ceará. E quando a minha avó voltou pro Ceará, meu pai resolveu voltar pra cidade, só que dessa vez eu não queria mais morar com eles, eu decidi morar com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha avó. E eu já tava mais velha, né, porque já tava bem mulher, dona do meu nariz, já tava mais independente do meu pai deixar eu não fazer as coisas e fui morar com ele. Nessa altura do campeonato, meu irmão também não suportava mais a minha madrasta, visto que o que minha madrasta fazia comigo, né, afetava a minha irmã. E aí a gente foi morar com a minha avó, nós ficamos uns três meses morando com a minha avó, quando a minha madrasta chamou a minha madrinha pra ser madrinha do meu irmãozinho, que já tava maiorzinho. E minha madrinha veio pro batismo. Bastou um dia da minha madrinha ver eu, eu e minha irmã, mas eu, pra ela ver o que que tava acontecendo comigo. Eu tinha emagrecido mais de oito quilos, eu tava acabada, eu tava arrasada, eu tava com olheira, eu tava destruída, meu psicológico tava destruído e minha madrinha viu que a minha situação tava muito precária e que eu tava precisando de ajuda. Aí ela pegou e insistiu, tanto pra eu e minha irmã e tanto pro meu pai, pra gente voltar pra Brasília e morar com ela, porque não dava pra viver dentro daquela situação, né. E foi assim. Aí minha madrinha pegou e buscou eu e a minha irmã e a gente foi morar com ela no Distrito Federal. Bom, passaram acho que três meses e meu pai se separou da minha madrasta, não continuou com ela. Hoje meu pai separa dela, graças a Deus. Tem quatro anos que eu moro com a minha madrinha, eu tenho de tudo, graças a Deus. Eu fui uma menina assim que consegui sobressair na vida, sabe, trabalhar, ter minhas coisas. Hoje eu tenho 19 anos de idade, a minha irmã tem 15, mas ela já casou e eu não consegui perdoar a minha madrasta ainda. Eu, pra ser sincera, tenho muitos traumas dela ainda, sinto que preciso desbloquear algumas coisas que ela fez com o meu psicológico. Muitas das vezes eu ainda tenho pesadelo com ela, sabe. Mas o importante de verdade é que eu consegui sair dessa posição que ela me colocou e eu sei que eu preciso de me curar disso. Eu sei que eu preciso de me tratar disso e eu espero que tudo saia bem como saiu no final de toda essa história. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar essa história, né, porque por mais que ela tenha perdido a mãe dela, a irmã e a avó foram a rede de apoio que ela teve, né, graças a Deus. Porque dentro dessa situação, infelizmente, o homem e o pai, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não consegue defender o filho. Ele fica do lado da esposa, né. É uma coisa natural do homem, mas ao mesmo tempo a gente não pode normalizar isso. O certo teria que ter colocado limites na mulher, né. Mas a partir do momento que ela se torna mãe de outro filho dela, os direitos dentro da casa também começam a mudar e a vida dessa filha começa a piorar. Bom, foi importante ela ter conseguido sair dessa situação, ela ter tido a madrinha dela como mãe pra ajudar ela dentro dessa situação. Graças a Deus não aconteceu com ela nada demais. Mas o que mais me tocou nessa história foi o fato da madrasta ter tentado usar o amor da filha contra o próprio pai como a possessão de uma mulher, os ciúmes de uma mulher ou de um homem também, de um ser humano, na verdade, pode destruir o psicológico da outra. pode abalar, pode mexer. E se você não tem um equilíbrio emocional, você não tem um pé no chão ou você não sabe lidar com a situação, você se perde dentro dessa confusão mental. Isso é muito sério. O fato dessa menina ter tido esse tipo de conturbação da madrasta dela, colocar o amor que ela tinha pelo pai como prova de algo que não existia, com certeza trouxe muitos traumas, trouxe muito abalo. E é muito legal essa menina dessa história buscar fazer uma constelação familiar. Todo ser humano, em todas as histórias, na verdade, deveria fazer uma constelação. Mas esse fato é bom pra ela conseguir perdoar a madrasta dela, pra ela conseguir entender que a madrasta dela não sabia lidar, que a madrasta dela também deve ter tido uma criação rude, uma criação ruim. Ela também deve ter sido desprezada, ela não deve ter recebido o amor dos pais. Então, por isso que ela queria muito ter esse amor do homem que estivesse do lado dela, né? A mulher que é mãe da filha morreu, ela não tinha motivos pra ter esses ciúmes. Então, algo dentro da madrasta dela também precisava de ser curada. Então, ela não pode carregar esse fardo. Então, eu convido todos vocês a pesquisarem o que é a constelação familiar. Eu contei nessa semana, na segunda, terça, quarta e quinta, eu contei histórias minhas aqui no canal. Convido vocês a assistirem, porque ali eu conto um pouco da minha vida, um pouco dos meus problemas, como foi a minha constelação detalhadamente, como foi que eu fiz, como aconteceu comigo, como eu consegui perdoar e me desbloquear de traumas que me faziam muito mal e fechavam os meus caminhos. Então, é isso. Se você já passou por isso também, deixe nos comentários com a sua madrasta, com o seu padrasto, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha madrasta me odeia. Por quê? Eu, às vezes, fico me perguntando. Ela me implica em coisas mínimas. Quando meu pai e minha mãe ainda eram casados, eles usavam um casal muito lindo, porque meu pai sempre foi muito bonito, minha mãe também sempre foi muito bonita. Então, eles pareciam felizes e tal, mas como todo casal que tem complicações, eles acabaram discutindo e preferiram se separar. Minha mãe mudou de cidade, casou com meu padrasto, eu fui morar com ela, claro, e o meu pai ficou na minha cidade e conheceu a minha madrasta, casou com ela e é isso. Mas, toda vez que eu vou passar férias na casa do meu pai, é uma guerra. Porque, de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui começando a perceber que ela meio que me maltratava. Eu não sabia o que era isso, mas com o tempo a gente percebe, né? Eu comecei a ver que eu ia cumprimentar ela, oi, e ela não olhava na minha cara e nem me respondia. Meu pai também mudou o comportamento dele comigo. Às vezes, eu ia falar com o meu pai e perto dela tinha coisas que ele não podia falar, que ele não podia responder, que ele não podia fazer nada. E não era complicância, porque eu nunca fui implicante. Apesar de eu ter 15 anos de idade, sempre fui bem madura e fui bem consciente do que eu faço e eu jamais teria necessidade de implicar ela por alguma coisa. Minha mãe é muito bem casada com o meu padrasto e eu jamais quero que os dois voltem, eu quero que continue assim. Às vezes, eu acho que essa implicância da minha madrasta comigo é porque eu devo lembrar a minha mãe. A beleza da minha mãe, o jeito de vestir, de conversar, o gesto, lembra muito a minha mãe e eu acho que isso traz meio que uma insegurança, uma raiva dentro dela. Talvez pelo meu pai olhar pra mim e ver a minha mãe, porque ela sabe que o meu pai era muito apaixonado por ela. Mas eu não posso fazer nada. Hello! Alguém avisa pra essa minha madrasta que quem tem 15 anos de idade sou eu, não ela. Ai, por favor, tem algum adolescente aí que se identifica comigo? E tem alguma madrasta que se identifica com a minha? Por favor, vamos fazer as pazes, né? E se fosse por mim, a gente não podia ser melhores amigos. Mas ela seria sim a minha companheira e ela tem todo meu respeito, apesar de eu não ter respeito nenhum dela. Mas é isso, né? Eu posso fazer o quê? Eu tinha dois anos quando os meus pais se separaram. Eu fiquei morando com a minha mãe, mas o meu pai sempre teve contato comigo. Poucos meses depois da separação, o meu pai apareceu com uma outra mulher, que aparentemente era muito agradável. Eu mesmo amava ela, tratava ela muito bem, gostava de estar perto e minha mãe nunca teve ciúmes desse relacionamento. Até a minha madrasta engravidar do meu irmão. Ai, eu tinha 4 aninhos. Com tudo isso, eu comecei a sentir que ela começou a me tratar mal. Eu era uma criancinha, mas eu sabia que ela estava me rejeitando algumas coisas, virando a cara pra mim em outras, fingindo que não me ouvia em outras situações. E tudo isso fazia com que eu me sentisse mal. Depois que o meu irmão nasceu, piorou mais ainda. Porque ela passou a transmitir todo o amor do mundo pro meu irmão, que não é errado. Mas ela passou a me maltratar, a não querer eu na casa do papai, a não querer que eu vá, a não querer eu perto. E eu fui crescendo assim. E eu fui me sentindo muito mal com tudo isso. Até que teve um dia que nós estávamos todo mundo da família do meu pai juntos e ela começou a falar mal da minha mãe na frente de todo mundo. Começou a falar que minha mãe não prestava, que a minha mãe pegava dinheiro da pensão do meu pai pra ficar comprando roupa pra ela. E pasmem, meu pai não pagava pensão. Ele não pagava e nem nunca pagou. Eu fiquei muito revoltada com aquilo e fiquei com muita raiva de ouvir ela falando da minha mãe daquele jeito. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha mãe. Falei pra ela detalhadamente da briga. Minha mãe ficou com muita raiva, ligou pro meu pai, brigou com ele por saber que ela estava falando mal da minha mãe e ele não fez nada, principalmente na minha frente. Isso era muita falta de respeito. E o meu pai ficou com raiva da minha mãe e simplesmente parou de falar comigo. Ficou meses sem falar comigo por conta dela. Um dia ele me ligou e me disse que tinha se afastado porque eu não deveria ter contado pra minha mãe que os problemas que acontecem na família dele, a gente tem que resolver lá. Eu não tenho que levar pra minha mãe, tal, tal, tal. E eu, tipo, entendi, mas ao mesmo tempo não aceitei. Eu era uma criança, não tinha autoridade ainda de escolher o que eu queria ou não. Ele foi e falou que nós íamos passar férias juntos na casa de praia dele e nós fomos. Foi eu, ele, a minha madrasta e o meu irmãozinho, que já estava maior, né, eu já estava ali chegando na minha pré-adolescência e meu irmão já conseguia falar bem, se expressar bem. E foi quando meu irmão do nada começou a me humilhar. Uma criança mais nova do que eu, que deveria me amar, começou a falar assim, que eu era suja, que minha mãe não cuidava direito de mim, que eu era desleixada, que eu não fazia parte daquela família, que a família era eu, ele e a mãe dele. E tudo isso, ele falando assim, a minha mãe me disse que você é feia, que a sua mãe não cuida de você. A minha mãe diz, falei, gente, essa mulher tá falando um monte de coisa pro meu irmão, botando um monte de mentira na cabeça do meu irmão, falando de mim e da minha mãe. Fiquei extremamente revoltada, né? Cheguei no meu pai e contei pra ele o que tinha acontecido. Meu pai foi lá, em vez de ter corrigido meu irmão e a mulher dele, começou a brigar com nós dois, falando que a gente tinha que parar de brigar, porque a gente era irmão, que a gente não podia ficar nessa. Depois, ele chegou em mim e falou pra mim que era melhor eu dormir na casa da minha tia, que era a irmã dele. Porque todas as vezes que eu ia pra casa do papai e a mulher dele brigava comigo, eu ia dormir na casa dessa tia dele, dessa minha tia, da irmã dele. Ela sempre foi um refúgio pra mim, sabe? Então, eu fui dormir lá, no outro dia ele veio conversar comigo e pedir pra que eu fosse pra casa mesmo, né? E eu fui embora e fiquei muito chateada com isso. Meu pai nunca foi presente, assim, na minha vida, sabe? Ele sempre acha que pode ficar me comprando com presentes. Então, ele me dá viagens, ele me dá celulares, ele me dá presentes. Aí, depois dessa viagem, eu passei aí uma vez no mês pra casa do meu pai. Aí, com o tempo, eu passei aí uma vez em dois meses na casa do meu pai. Hoje, eu não faço questão nenhuma de ir pra casa do meu pai. Encontro ele de vez em quando quando ele quer me dar alguma coisa, mas é só isso, sabe? Eu fico muito triste porque eu tinha ele como meu herói, como homem da minha vida, como o meu rei mesmo. Eu era apaixonada por ele e ele simplesmente me trocou por uma outra mulher. Eu desejo do fundo do meu coração que um dia ele reconheça, porque se um dia ele separar dela, ele vai saber que existe ex-mulher, mas nunca existiu ex-filho. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Infelizmente, é muito frequente o homem começar a deixar a mulher mandar no casamento, né? E acabar deixando a mulher humilhar um filho, maltratar um filho e escolher defender essa mulher do que defender o filho. Como que a gente pode mudar isso, né? É muito difícil a gente mudar a cabeça do nosso pai. Ele tem que mudar sozinho, a gente não muda a cabeça de ninguém. Mas a gente pode trabalhar isso na criação e na educação dos nossos filhos, principalmente você que é mãe de menino. Todas as histórias que eu conto no meu canal, a gente pode ver que são coisas que veio de uma criação. Então, como que a gente pode mudar isso? Sempre infiltrando na cabeça do nosso filho, que caso ele não permaneça com a mulher que ele esteja, o filho sempre em primeiro lugar, né? Se a gente sempre colocar o filho como prioridade na cabeça dos nossos filhos, na cabeça dos nossos netos e ensinar pra eles que nada é mais importante que os filhos, eles têm essa cabeça, essa criação, pra caso um dia for necessário ele ter que escolher entre os dois, ele saber escolher o certo. Então, é muito triste, muitas pessoas passam por isso. Deixe nos comentários o que você acha dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.